ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Casos de abandono de crianças em casa preocupam a polícia, os registros aumentam a cada ano. Homem é assaltado na saída de banco na avenida de João Batista e sai baleado. Na avenida das Torres, zona centro-sul, o bandido acaba ferido depois de roubar um posto de gasolina. Mulheres são presas por vender drogas durante visitas na cadeia pública de Manaus. E ainda, a concurso reúne amantes do cosplay que imitam personagens de desenhos e filmes. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Essa semana, a morte de uma menina de 5 anos que estava sozinha em casa durante o incêndio levantou uma preocupação. Casos de abandono de incapaz, quando a criança fica sozinha, sem nenhum adulto por perto, estão cada dia mais comuns. Os casos se repetem. Ano passado, nesse bairro, na Zona Norte, dois meninos de 1 e 2 anos morreram durante um incêndio. A mãe os deixou sozinhos em casa. O crime revoltou a vizinhança e aumentou a preocupação por aqui. É muito arriscado acontecer algum acidente grave. Não dá para correr esse risco? Não. Tem que sair com a gente mesmo, levar aqui. É muito perigoso. O que aconteceu essa semana? A criança morreu queimada, né? Esta semana, no Crespo, Zona Sul, uma menina de 5 anos que estava trancada em casa morreu também durante um incêndio. Deixar as crianças sozinhas, sem a companhia de um adulto, é crime de abandono de incapaz, que pode terminar em prisão. Um levantamento da polícia identificou que geralmente as ocorrências são registradas em bairros da periferia de Manaus e que crianças de 0 a 11 anos são as principais vítimas. E na maioria dos casos, os pais são usuários de drogas. Isso sempre vem acontecendo como crianças que foram estupradas, bebês de 8 meses, porque os pais saíram e outros usuários entraram na casa. Os pais eram usuários, deixaram as crianças sozinhas, uma de 4 e esse de 8, e o bebezinho foi estuprado. Ano passado, foram registrados 299 casos de abandono de incapaz. Este ano, já são 114. Só no primeiro semestre, foram 101 casos em 2014 e 110 este ano. A maioria nos meses de férias. Os conselheiros tutelares têm recebido muitas denúncias. Algumas não se confirmam. Nós vamos em loco. Mas nós chegamos lá, digamos, de dois ou três casos que a gente recebe por dia, a criança está sozinha, o pai foi a taberfa, chegamos lá, não procede. Agora, já os que procedem, que nós chegamos aí, por se tratar do crime, o pai está demorando a chegar mesmo, passa de 10 a 15 minutos, meia hora, 40 minutos, aí nós acionamos a polícia. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100 ou no 190. E olha só que história absurda aconteceu no município de Alvarães. Uma menina de 5 anos foi abusada sexualmente por um homem que ainda não teve a identidade revelada pela polícia. A denúncia foi feita pelo Conselho Tutelar da cidade, que teve acesso a um vídeo. Nele, os dois aparecem praticando relações sexuais. Suspeito, vítima e testemunhas foram ouvidas na delegacia de Alvarães, que investiga o caso. E profissionais da saúde fizeram a manifestação hoje, em frente ao Hospital 28 de Agosto, aqui em Manaus. Eles reclamavam pelos salários atrasados. Eram por volta das 8 horas da manhã, quando os manifestantes interditaram parte da Avenida Mário Ipiranga. Eles reclamam três meses de salários atrasados. Teremos receber! Teremos receber! Cerca de 2.500 profissionais de 10 hospitais daqui da capital estão prejudicados. Já está indo para o terceiro mês sem receber, dia 5 já faz o terceiro mês. Estão com conta atrasada, estão sendo despejados dos aluguéis que eles pagam. Tem colega nosso sendo ameaçado de prisão porque não paga a pessoa alimentícia. São enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais da limpeza. Todos são terceirizados. E o motivo dos atrasos seria porque a empresa não apresentou a certidão negativa. Mas o presidente do Sindiprive diz que o problema já foi resolvido e que, inclusive, tem um mandado de segurança para a Cefaz repassar o dinheiro. A empresa já tinha entrado com uma ação na justiça, junto a Cefaz, para esse dinheiro ser liberado para a empresa para poder pagar os funcionários. Porém, até agora não foi resolvido. Apesar do protesto, só os foguistas participaram da manifestação. Os plantonistas trabalharam normalmente, por isso os serviços não foram prejudicados. Os trabalhadores prometem entrar em greve caso o problema não seja resolvido. Por conta da manifestação, o trânsito ficou complicado na área. O tráfego de veículos só foi normalizado por volta das 10 horas da manhã. Em nota, a Cefaz informou que liberou o dinheiro para a empresa Tapajó e serviços hospitalares pagar os funcionários. Mas o repasse estaria retido na Comissão Geral de Licitação por Problemas nas certidões negativas da empresa. A Suzana acrescentou que alguns pagamentos começaram a ser feitos na sexta-feira. Bom, vamos mudar de assunto porque a partir de hoje tem música, comidas típicas e muito mais lá no CSU do Parque 10. É o Festival Folclore que vai ser aberto daqui a pouco, o Festival Agostino, né, dessa vez. A repórter Priscila Gama está lá ao vivo. Boa noite, Priscila. Olá, Marcela. Uma ótima noite para você e uma ótima noite a todos também que assistem o Jornal em Tempo nesta quinta-feira. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, logo mais, às sete e meia da noite, vai começar então aí o festival aqui no Parque 10 do CSU. Ao todo, são cerca de duzentas barraquinhas de comidas típicas, né? Eles, algumas, estão ainda dando os retoques finais para daqui a pouquinho começar a atender aí os clientes, né, as pessoas, as famílias que virão participar deste festival. A gente vai conversar agora com a proprietária dessa pastelaria. Olá, boa noite. Como que é o seu nome? Kátia. Ana Kátia, e aí, está quase tudo pronto para receber daqui a pouquinho a clientela? Já, está quase tudo pronto. Quais são os sabores então aí que a senhora pode oferecer dos pastéis? Misto de frango, misto de carne, camarão, caranguejo, bacalhau, pirarucu. Vai até que horas? Até a hora que tiver gente. Muito obrigada. Nós conversamos com a Kátia, uma das proprietárias das barraquinhas típicas, que aqui no Parque 10 são mais de duzentas. E olha, a vantagem deste ano é que toda a arrecadação dos aluguéis das barraquinhas irão servir de fundo para a Casa de Apoio à Criança e ao Adolescente. E a outra novidade é que o evento também vai contar com o reforço da campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Agora, no palco de atrações deste ano, são cerca de cinco danças culturais, como ciranda, quadrilhas cômicas, dança portuguesa e até a dança nacional do café. É daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, lembrando que o festival vai até o dia 23 de agosto. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada. Essa foi a Priscila Gama ao vivo lá do Parque 10, na Zona Centro-Sul. Depois do intervalo, homem sai baleado durante assalto na saída de banco aqui da capital. Nós voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho